Fala rapazes, beleza? O VQS, bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo novamente de perguntas e respostas Onde vocês fazem algumas perguntas e eu respondo E é assim que funciona e a vida é bonita Bom galerinha, se você gosta desse quadro aqui Por favor, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like Favorito aí embaixo, beleza? Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Snapchat Então me segue lá que é muito importante, beleza? E é nóis, beleza? Então vamos lá pras perguntinhas, né? Bom, a primeira pergunta é Wolf, você já se apaixonou por uma fã? Cara, apaixonar não, mas eu já fiquei com umas fãs, digamos assim Porque mano, a galera meio que julga esse negócio Ah, se ela é fã você não pode Eu não entendo o porquê não, tá ligado? Tipo, é uma garota normal, é uma pessoa normal Pô, ela só conhece seu trabalho, tá ligado? Então tipo, não tem nada a ver pra mim, não tem nada a ver Tipo, tá ligado? Tem vários youtubers, tipo o Piu do Ipi, por exemplo A namorada dele era uma UFC dele, mano Era uma UFC do Piu do Ipi E hoje em dia eles estão tipo noivos, sei lá Aqueles que moram juntos, sei lá E mano, eu acho isso mó da hora, tá ligado? Só é meio... sei lá... Não ruim, mas tem os seus lados bons Seus lados ruins, digamos assim, né? Pergunta número 2 O que você vai pra Argentina? Galera, nesse exato momento que você tá vendo esse vídeo Provavelmente eu já estou na Argentina, né? Não sei o que precisa ser nesse vídeo Eu sei que eu tô adiantando esse vídeo pra ir viajar Então, não sei o que dia que é exatamente Mas eu sei que eu estou nojado, sul nojado, beleza? Beleza? E vai ser muito legal Provavelmente eu vou gravar vários vlogs e tudo mais com a galera lá Então fiquem ligados aí, beleza? Pergunta número... Eu decorei as perguntas, eu não sei que eu decorei Mas perguntei, eu li umas 5 perguntas e decorei tudo de... Número 3 Gabriel não O que sua mãe achou quando você começou o seu canal, né? Bom, eu já respondi essa pergunta algumas vezes Mas... Ela achou, cara Que eu queria apenas abandonar o canal, tá ligado? Que eu queria apenas abandonar o canal e... Abandonar os estudos Porque eu nunca fui um cara de gostar de estudar, tá ligado? Mas estudem, galera, estudem E eu que era um cara que não gostava de estudar Eu comecei duas faculdades Eu passei em duas faculdades Que... Imagino que se eu fosse um cara que estudasse, sabe? Tipo, me dedicasse aos estudos Eu passaria em várias faculdades Mas eu nunca fui muito fã de estudar, tá ligado? Eu nunca gostei Eu era um cara, tipo assim Se eu estudasse Ou prestasse atenção na aula Eu ia muito bem, tá ligado? Mas se eu, mano, dormia Eu dormia muito na aula Eu dormia muito Porque eu ficava madrugada inteira jogando o Tibia, CS E, velho, eu ia pra aula assim Tipo, parecia um zumbi de laupinac Tipo, ó, quero minha cadeira pra dormir Chegava com fone de ouvido Deitava no canto Minha cadeira sempre era na parede Porque eu escorava aqui Eu colocava a bolsa aqui, ó E escorava e dormia Era muito Mas muito bom Bom, pergunta número 4 Wolf, onde você conheceu o Rezende? Bom, eu já respondi essa pergunta algumas vezes Mas foi no clube, galera E depois de alguns meses e tudo mais Ele foi pra mesma escola que eu estudava, né? Tipo, tem um clube aqui do lado de casa Que, mano, a gente ia direto Eu e meus amigos Ele, tá ligado? Mano, vários... Vários youtubers não Mas eu e ele ia Eu acho que só de Londrina E tem o Rodiguinho também Amigo do Nuguinho, tá ligado? Ele também ia no clube Ele ia bastante no clube com a gente também E, meu, é... A gente se conheceu lá por um acaso A gente tava lá jogando bola e tal E, velho, um dia ele tava sentado no banco sozinho Daí eu chutei a bola A bola pegou, tipo, pra trás lá Ele buscou pra mim a bola Daí eu falei Vamos jogar Ele tava sentado A gente começou a jogar bola Todo mundo, tal, tal, tal E ficamos amigos, tá ligado? Mas eu confesso Que a primeira impressão que eu tive dele Eu não gostei dele, velho Eu não gostei dele, tá ligado? É igual a galera, tipo, vê ele no YouTube E acha que ele é metido Que ele é uma estrela e tudo mais Mas não, cara Ele é um cara super de boa Ele é meio idiota da cabeça Acompanhamos Ele é meio idiota da cabeça Mas é um cara super, mano Pô, muito amigo Muito parceiro, tá ligado? E é isso aí, velho E foi no clube E depois de alguns meses Tipo, as férias acabaram Voltaram as aulas e tudo mais E ele tava na mesma escola que eu Ele é um ano mais novo Então a gente meio que se conheceu lá depois Belezinha? E a última pergunta Eu separei cinco perguntas aqui Opa, você vai em eventos esse ano? Cara, não sei, cara Ainda não tenho nada programado Já recebi vários convites esse ano Para eventos Mas por enquanto tá meio corrido Eu tô com vários projetos Junto com o Pedro também Então, velho Tá muito corrido Muito corrido Mas provavelmente eu vá Em alguns eventos Se você quer que eu vá em algum evento Na sua cidade Aí, galerinha Manda esse primeiro link Aqui, ó Primeira coisa aqui, ó Que é o meu contato profissional Pra eles conversarem comigo Trocar uma ideia com eles Tudo mais, né? Eu não sei se eu vou na BGS Na XGMA Eu quero ir Mas não depende só de mim Tá ligado? Depende deles também Então Eu vou ver certinho Qualquer coisa eu aviso vocês Em vídeo Em Twitter Em Snapchat Então, por isso Você tem que ficar por dentro De tudo o que acontece aqui no canal Aqui embaixo, ó Aqui embaixo, ó No meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat Que eu sempre tô falando De tudo o que acontece lá Pra vocês Beleza? Bom, é isso aí Se você quiser aparecer aqui nesse quadro Deixe a pergunta aí na descrição Ah, na descrição Nos comentários Que eu vou ler E posso trazer aqui pra vocês Beleza? Não esquece de me seguir no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza? Porque é muito importante E também de avaliar o vídeo Com o seu like favorito Porque é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza? Já saiu, acho que, três vídeos No canal hoje Então confio aí Que os vídeos estão muito legais E é isso aí Beleza, galerinha? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E é nóis Fui! E é nóis 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 E é nóis